salve meus amigos muito boa tarde a todos hoje eu quero estar trazendo para vocês é três fontes de cálcio tá naturais para você servir aí o seu trinca-ferro o seu azulão seu galo campina seja qual for o seu pássaro você vai estar utilizando essas três fontes de cálcio naturais para poder estar fortalecendo aí não só a composição óssea do corpo do seu pássaro tá fortalecendo o passarinho aí mas também alguns passos que estão na muda tá bom pessoal lembrando que muitas pessoas pensam que quando o seu trinca-ferro está na muda quando o seu pássaro muda tem que encher a gaiola de medicamento com cálcio porque ele está na muda mas não quando o seu trinca-ferro está na muda o cálcio é bastante importante mas especificamente para muda de bico a vitamina mais importante não vai ser o cálcio tá bom vai ser a vitamina a tá depois eu vou estar trazendo um vídeo explicando porque a vitamina a vai ser mais importante para a muda de bico do que o cálcio beleza galera é quando a gente fala sobre medicamentos e e há muitas pessoas já querem sair na farmácia e comprar esse medicamento para poder servir para o seu passo realmente você compra um medicamento ele líquido e coloca para o seu passo é muito simples é muito fácil né mas você pode estar é sobrecarregando o fígado da sua ave então pessoal quando vocês usam utilizam coisas naturais isso aí vai estar sendo benéfico demais para a sua ave então eu sempre opito por trazer coisas naturais aqui para vocês tá bom para não estar aí é indicando medicamento que vai estar sobrecarregando o fígado do seu passo e seu passo não vai estar ali mais é conseguindo processar todos esses medicamentos e vai estar tendo várias doenças aí tá que medicamento em excesso traz para sua ave então muito cuidado quando você for servir o medicamento para sua ave tá eu sugiro que você só utilize medicamento se vocês forem ao veterinário veterinário assim ó use esse medicamento e aí tá você vai servir de acordo com o veterinário fala tá caso contrário use utilize coisas naturais que a gente tem apresentado para vocês que é a melhor solução beleza você que chegou nesse vídeo não nos conhece nosso canal consiste em dicas de manejo para fazer pássaro cantar beleza então hoje eu quero estar dando uma dica de três fontes de cálcio natural pessoal a primeira fonte tá de cálcio natural todos vocês conhecem mas poucos utilizam e os pássaros gostam bastante é a casca de ovo tá bom você pega aquela casca de ovo vocês utilizam sua casa junta leve ela ao forno aí por 10 minutos para poder matar todas as bactérias bate no liquidificador e serve para seus pássaros você vai fazer pássaros pega muito bem tem passo no trinca ferro mesmo por exemplo eu coloco ele a casca inteira ele vai bicando ele vai comendo tá é muito bom e importante esse tipo de alimentação tá fonte de cálcio natural onde seu passarinho vai estar trabalhando o bico comendo bicando aquele ali é muito importante tá bom para sua ave galera outra fonte de cálcio natural que poucas pessoas utilizam e e é de extrema importância é muito bom é outra fonte de cálcio muito importante que vocês têm que servir para seu passo vem é o grito mineral tá bom se vão para o seu passo coloque o potezinho ali o seu passo vai pegar isso aí vai estar fortalecendo a saúde do seu passo tá bom vai estar fortalecendo a composição óssea da sua ave que é bastante importante muitas pessoas falam assim ah fui pegar o meu pássaro na mão e ele quebrou a asa e eu nem apertei nada é porque tá faltando cálcio a composição de cálcio no corpo do seu passo tá porque a qualquer coisinha causa uma lesão na sua ave tá bom então é muito importante você está servindo cálcio para suas aves tá e o terceiro menos importante também não menos importante é o osso de cibá pessoal pega aí compre o verdadeiramente o osso de cibá e sirvam para o seu passo para o seu trinca-ferro para sua ave pessoal lembrando que eu trouxe aqui três opções você utilizar pelo menos uma já vai estar fazendo um efeito em que sua sua ave precisa tá bom então não se esqueça de estar servindo esses alimentos para o seu passo tá bom e de repente você fala assim aliás eu não tenho tempo de poder fazer uma essa farinhada da casca de ovo que é a mais indicada o que que eu posso estar fazendo o que eu posso estar servindo aí um medicamento que você usa na sua casa que você fala assim poxa esse medicamento aqui é top esse medicamento que é muito bom que eu posso estar servindo para o meu passo para estar é suprindo essa necessidade de causa que minha ave precisa pessoal para mim se eu for utilizar um medicamento de a base de causa para o meu passarinho com certeza eu usaria o caldemix tá bom o caldemix é o melhor medicamento para é pasta no que se trata a causa tá fortalecimento de causa então vocês podem estar utilizando e para a galera que tá aí com o passarinho secando muda tá fique atento a isso aí tá o passarinho que não tá bem suplementado ele pode estar entrando um repasse de pena ainda mais se você for apressadinho e tiver colocar nessa ave pode estar cantando aí de cara com outros passarinhos pessoal vou reforçar mais uma vez passarinho que está secando muda de pena passarinho que faz apenas duas três semanas que secou muda não se coloca de cara com o outro tá bom espero passarinho fortalecer espero passarinho revigorar e aos poucos você vai estar colocando ele de cara para poder cantar tá bom vídeozinho curto como sempre sem enrolação aqui tá é se você gostou desse vídeo por mais simples que seja deixe o seu like compartilhe com os amigos ajude nosso canal aí bater os 100 mil inscritos tá bom eu conto com o apoio de cada um de vocês muito obrigado e tamo junto